Primeiro volume da obra A volta de todos ao lugar de origem Não há efeito sem causa A causa do corpo é o corpo fluídico, elétrico e magnético que está deformado nestas sete partes que se trata de sete sementes ou as sete partículas ou as sete partes que formam um corpo só A pessoa, uma vez imunizada a imunização apanha este corpo fluídico, elétrico e magnético que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética e leva para o lugar de origem que é a planície racional Está aí o porquê somos animais racionais e não se imunizando este corpo fluídico, elétrico e magnético continua deformado nesta deformação Está aí o que deu origem ao corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética É de origem fluídica Não havendo fluído, não há vida O fluído provém de onde? Do sol Não existindo o sol, não existe vida E é por isso que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético Eis a razão de tudo que existe no mundo ser de origem fluídica É o fluído a força mais poderosa do mundo Dos fluídos provém este tudo aparente É o fluído a força mais poderosa do mundo É o fluído a força mais poderosa do mundo